Olá, amores! Tudo bom? Bom, hoje a gente tá aqui pra gravar um vídeo de comprinhas que faz tempo que a gente não grava E esse vídeo também é assim, muito mega, ultra bola especial pra nossa amiga Sabrina Sgarbi De aniversário do canal dela Parabéns, amiga, pro aniversário do seu canal Que cresce cada vez mais, que tenha mais mil aniversários pela frente Ela fez cirurgia bariátrica e tipo, uma pessoa da minha família fez E eu indiquei o canal e ela dá várias dicas, fala como ficou Então tipo, nossa, é muito bom mesmo Então agora vamos começar com as comprinhas A primeira coisa que eu quero mostrar são esses dois condicionadores aqui O Alce Nossa, ela é muito boa, a gente comprou, acho que a gente custa R$68 em cada um A gente comprou em loja online de Instagram A gente vai deixar a loja aqui embaixo pra quem quiser comprar O cheiro é maravilhoso E a gente comprou o Strong e esse Moist, assim que fala? Acho que é E eu preferi muito mais o Strong, muito mais, gente Tipo, de 10 a 0, eu dou 10 pro Strong e um 7 pra esse Pra quem não sabe, faz umas duas semanas que a gente fez progressiva E aí a gente decidiu comprar um shampoo pra testar, pra ver como ia ficar E a gente comprou esse aqui, que é o da Farma Ervas Chama Jagarandi, o nome assim do shampoo da Farma Ervas Ele é sem sal e diz que fortalece os cabelos Eu não achei o cheiro assim A melhor É o mais agradável do mundo, não é muito bom Mas pro cabelo eu achei que ele deu uma boa, assim, tonificada no cabelo, sabe? É Enquanto no capilar Eu acho que ele deixa o cabelo brilhoso Ela veio ver como ele hoje Ele deixa o cabelo sedoso, assim, sabe? Ele é daquele shampoo, quando você passa, meu Deus, ele resseca seu cabelo assim Mas é só, assim, por cima Ele não deixa seu cabelo ressecado Ele, por contrário, hidrata muito Outras coisas que a gente quer mostrar, não é mais de cabelo, agora é de pele São esses dois produtinhos que a gente recebeu de uma loja A loja é Magazine 10 Nós vamos deixar no link da loja aqui embaixo, no banco de informação É uma meia calça instantânea, assim, que tá bombando Tá todo mundo falando dela Com certeza, se vocês colocarem no YouTube meia calça instantânea Vocês vão achar várias resenhas de várias blogueiras Logo mais nós vamos fazer a nossa resenha aqui também do canal E o outro foi o Mega Bronze, que também é novidade na loja Tá super na moda esses negócios de um funcionamento, assim, artificial Mas não um funcionamento artificial que você faz em máquina Esses, assim, em spray mesmo, que você passa Fica uma semana com ele e assim Outra coisa que a gente comprou na mesma loja que a gente comprou o Alce Aquele condicionador Foi esse Sweet Squat aqui, não sei se fala assim Mas ele é um puxel que você passa no abdômen ou então passa, sei lá, no braço Onde você quer diminuir a gordura, diminuir tamanho E aí você passa ele, põe a cinta A gente comprou a cinta e esqueci de pegar Mas é uma cinta normal preta Ou então você também pode pôr aquele papel usufilme, assim, sabe? Tipo papel plástico De cozinha Que põe em tatuagem Ele, em mais duas cintas, nós pagamos 170 Esse aqui foi 130 sozinha, não foi? É isso, 130 Mas ele, você não é aquele negócio que você passa, põe e pronto Você tem que passar, põe e fazer um exercício Uma caminhada, malhar e fazer algum aeróbico assim Ou então até mesmo malhar Porque ele faz você suar mais rápido e diminuir tamanho Outro produto que a gente comprou Que tá quase acabando, porque a gente tá usando muito É esse sabonete líquido hidratante facial Da Ecology Ele tem óleo de semente de algodão, é hidratante Eu amei esse sabonete muito mesmo, eu gostei muito A gente já falou dele em algum vídeo, eu não lembro qual foi Mas é muito bom, ele deixa a pele muito sedosa É muito bom e é em conta, de todo acho que 16 reais Outra coisa que eu me surpreendi muito pela qualidade Foi esse hidratante facial aqui da Vult Skincare E, gente, ele é realmente muito bom Ele é creme facial noturno Ele é também aquele hidratante que, nossa, você tem a pele super seca E vai, ó, te melhorar a sua vida Mas pra quem tem a pele mista Ou até mesmo a pele normal Ele hidrata e ele não deixa de óleo E o último produtinho de pele, assim que a gente vai mostrar que a gente comprou Foi esse tônico adestrigente De controle de brilho Pra pele mista e oleosa da Nibia Eu achei que ele é um tônico bom Só que eu não achei ele tão potente assim Agora nós vamos para as nossas comprinhas de maquiagem Nós compramos esses dois alineadores aqui Esse primeiro aqui é um dourado lindo Que é glitter Eu já fiz um tutorial com ele aqui no canal Ele fica super pigmentado, assim O glitter aparece super e é muito bonito E o preto da Dylos Ele é bem pigmentado mesmo Eu só não gostei muito do pincelzinho dele Que eu achei meio durinho, assim Mas ele é super, super pigmentado Bem preto Esse dourado aqui é da marca Bling Eu nunca ouvi essa marca Mas super aprovado, eu amei E tem várias cores Tem azul, tem verde, verde, rosa E ele foi R$20 E esse aqui é da Dylos Todo mundo que conhece a marca Dylos Como eu falei, o aplicador dele Ele é um pouquinho durinho Então eu acho que atrapalha um pouquinho Eu prefiro o aplicador da Multi Mas a pigmentação dele é muito boa Como vocês sabem Nós vamos testar várias bases E mês passado, esse mês nós testamos Essa da Natura Que é a... Na base líquida E essa da VON Que é a Ideal Flyless Não sei como eu vou falar isso, gente E agora? Mas é essa E tem a cobertura perfeita Fala aqui Essa da Natura custou por volta de R$69 E essa aqui custou R$55 Por aí Eu preferi essa daqui Porque essa daqui Ela tem umas partículas de brilho Então ela deixa a pele assim Um pouquinho oleosa Pra pele seca Eu recomendo essa Mas pra quem tem a pele mista Oleosa Não comprem Porque vai dar a aparência de oleosidade Mas eu achei que essa da Natura É tanto pra mista Tanto pra seca Que ela tem uma cremosidade assim Bem ideal Outra comprinha Foi esse batom aqui Maravilhoso Da Contém 1g Mas gente, tô apaixonada É um roxo Eu sempre quis ter essa cor de batom Tá super em alta agora No inverno No outono Ele é um roxo mate A cor dele é Berry Noir Mate É assim, maravilhoso Ele tem alta cobertura E eu tô apaixonada por ele A embalagem dele é linda É toda pretina assim Fosca É super bonita E é novidade esse batom Ele é assim Igualzinho Aquele Da MAC Como é o seu nome? Eu vou explicar o nome aqui Porque eu esqueci Mas esse aqui É igualzinho a esse aqui Que tá escrito aqui Outra comprinha de maquiagem Eu acho que é a última Foi esse pigmento aqui Da Dylos Azul Gente, o pigmento da Dylos É muito pigmentado Mesmo Eu fiz uma make com ele já A gente vai deixar o link aqui embaixo Olha como ele é pigmentado Ele fica azul Da cor do potinho Ele tem aquele pigmento Que tá azul florescente No potinho E não Não fica azul claro Não fica azul claro Ele é muito, muito, muito bom Agora nós vamos Para as comprinhas de roupa Que eu mais adoro É verdade Não tem muita coisa Mas as que nós compramos São lindas Então vamos lá Eu estava precisando muito De uma calça jeans Mas assim, muito mesmo Eu tava tipo Sem calça jeans E eu sou muito difícil Pra comprar calça jeans Porque eu não gosto de calça jeans simples Eu gosto mais de calça jeans Com rasgadinho E aí eu fui na Heller E achei essa aqui Da Blue Steel Olha Ela é rasgadinha aqui Olha que linda, gente Olha esse rasgado Ela tem um... Ela é tingida assim Meio mais clara Nas pernas, sabe? Eu também tava precisando Muito de uma calça E eu optei Por uma calça mais escura Assim Ela é toda Meio tingida Assim Com cinza Branco Preto A lavagem dela É bem diferente Bem diferente mesmo Ela fica bem skinny No corpo É da Blue Steel Também E ela também Feia o mesmo valor Por volta de 80 reais Alguma coisa assim Esse dia eu vi A Camila Coelho Usando tipo Como se fosse um cardigan Assim Um quadripulado Vermelho E eu fiquei louca Eu saí pra comprar De todas as lojas Eu não achei na... Acho que na Riachuelo Que é onde ela tem Onde ela sai da coleção É Mas eu achei na Marisa Por 80 reais Também 70 por aí Olha Que lindo Gente Eu também comprei um cardigan Ele é todo florido Assim Olha que lindo Tá super em alta Essa estampa assim Floral Mais escura Não tão com Com cores tão vibrantes E quadripulado Também tá super em alta Outra coisa Essa aqui foi minha mãe Que comprou Foi na Pernambucanas E gente Eu tô apaixonada Por essa blusa Olha que bonitinha Ela é transparente Se você não gosta De usar Aparecendo um top Ou sutil Você tem que pôr Uma regatinha por baixo Que quando minha mãe usa Que às vezes ela usa Ela põe numa regata preta Bem crudadinha por baixo O primeiro sapato Que na verdade A gente não comprou A gente ganhou Da Petitoli Olha que lindo É um chinelinho Que vem escrito aqui Eu amo glamour E aqui atrás É escrito felicidade A segunda coisa Que a gente na verdade A gente comprou Essa aqui a gente vai mostrar Agora a gente comprou Tudo na mesma loja Que chama Martinez Foi essa sapatilha aqui Olha que coisa mais linda De oncinha E essa foi R$79,90 Ela tem essa caveira Aqui na frente Ela é toda estampada De oncinha E tem caveira Com brilhinhos Aqui na frente Outra sapatilha Que acho que foi Que eu mais gostei É essa aqui E coloridinha Olha que coisa linda Gente Ela tem laranja Tem branco Tem preto Tem rola Tem verde E ela é super bonitinha Super, super, super Comfortável Mas é tipo Muito confortável mesmo E ela foi R$79,90 Essa é uma proporção Aqui na verde Que eu acabei de mostrar De oncinha E essa foram Quase R$80 Agora as duas Que nós vamos mostrar Foram R$49 Outra sapatilha É essa aqui Ela é preta E tem umas pedras aqui São transparentes E pretas no meio Por isso ela vai com tudo É super confortável Pra trabalhar Pra sair É a nossa sapatilha básica Outra sapatilha Que também foi R$49,90 É essa aqui Que ela é verde água Azul água Com azul escuro E ela tem uma fitinha Que prende no tornozelo E gente Ela é muito linda É de bico assim Ela é super assim Também Simples Pra você ir trabalhar Mas com um look Mais arrumadinho Assim Ela também fica linda Tipo Super estilosa E eu Tô apaixonada Por ela Então as sombrinhas Foram essas Amores Eu espero muito Muito, muito Que vocês tenham gostado Desculpa qualquer barulho Assim Estranho É porque a gente Tá gravando aqui embaixo No prédio Pra ter um cenário Diferente E nós queremos mandar mais um beijo Pra Sabrina Muitos beijos Amiga Parabéns Por esse Mais um ano de canal Que você continue com mais Vários, vários, vários anos E tudo que você precisar Pode contar com a gente Que a gente vai estar sempre aqui Pra te ajudar Nós vamos deixar aqui embaixo O canal dela Então entregar pra conhecer Que ela é uma fofa Super simpática Então é isso Não se esqueça De dar um gostei Aqui no canal E se inscrever aqui embaixo Porque a gente sempre Gosta vídeo E aí vocês sabem Assim com primeira mão Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau